No mês de maio na Vototintas tem uma novidade pra você Vamos conhecer o sistema Tintométrico Você já conheceu o da Eucatex Nós vamos mostrar as três máquinas poderosas Que a Vototintas tem pra você fazer a tinta do seu desejo É isso mesmo, você na sua casa, na sua reforma, na sua obra Mas a Vototintas nessa pandemia está pensando em você e na sua família É isso mesmo Você pode pelo delivery, ligar no WhatsApp, no telefone Entrega na sua casa Mas você precisa vir aqui na loja Na entrada você já higieniza as suas mãos aqui, com o pé Já sai aqui o álcool em gel, você higieniza a mão E entra na loja com toda a segurança usando a sua máscara, é claro Os colaboradores da Vototintas, todos também estão usando máscara Pra proteger você, isso mesmo, cliente, bacana, né? Pode entregar na sua casa, você pode vir até a loja Com o limite de quatro pessoas dentro da loja E você será muito bem atendido com essa equipe maravilhosa da Vototintas Vamos conhecer lá o sistema tintométrico da Vototintas E esse é o sistema tintométrico da Vototintas, olha só Luxcolor, Eucatex e Souvenir, é isso mesmo A máquina do sistema tintométrico, ela funciona através de um sistema com pigmentos de bases apropriadas De acordo com a cor escolhida O sistema tintométrico, ele é muito preciso E assim que for escolhida a cor desejada O próprio sistema já diz qual base deve ser utilizada Ao seguir esse passo, o vendedor garante que você terá a tinta devidamente pigmentada E fiel à sua cor escolhida, é isso mesmo Receba mais informações pelo WhatsApp, é isso mesmo O telefone WhatsApp da Vototintas está na sua tela Mais ofertas nesse mês de maio, junho, julho Você confere aqui no nosso programa, é isso mesmo Vototintas pensando em você Vototintas Vototintas Há mais de 21 anos no mercado, tudo em tintas industriais automotivas Linha completa de Sher Williams, imobiliárias A linha completa de textura e linha completa de pincéis e acessórios O pintor já sai com o material completinho da loja Pintura urbana, linha completa de grafite Melhor opção em Vototintas e região para fazer aquela reforma e pintura na sua casa A combinação certa, fica a sua escolha As melhores tendências em cores É, a Vototintas tem, é aqui na Vototintas Deixe fluir sua criatividade E nós ajudamos você Oferecemos produtos de qualidade e um atendimento diferenciado Buscando assim a satisfação plena de nossos clientes A Vototintas é uma empresa que tem um ambiente familiar Tanto para os nossos colaboradores Quanto para os nossos clientes Trabalhamos em parceria com as melhores marcas do mercado de tintas As melhores marcas Os melhores vendedores Equipe preparada Adicione Vototintas no Facebook E confira as ofertas e as novidades da semana Pedidos pelo WhatsApp, site e e-mail Entregas na sua casa Vototintas Vototintas Sua melhor opção e escolhas em tintas em toda a região de Votorantim A Vototintas A Vototintas A Vototintas A Vototintas A Vototintas A Vototintas